Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Olha aí, olha aí, Jê Ruivo tá hoje, Jê Ruivo tá aí A quebrada tá estralando, tá até do bailão, ela joga bunda e eu vou sarrando, de copão na mão, já tô de evoque, tô gastando, tô igual patrão, já tô de evoque, tô gastando, tô igual patrão Jogo pro posão, jogo pro posão, pros menino bons, pros menino bons, que hoje o mundão deu voltas e tu quer uma condição De hoje o mundão deu voltas e tu quer uma condição A quebrada tá estralando, tá até do bailão, ela joga bunda e eu vou sarrando, de copão na mão, já tô de evoque, tô gastando, tô igual patrão, já tô de evoque, tô gastando, tô igual patrão Jogo pro posão, jogo pro posão, pros menino bons, pros menino bons, que hoje o mundão deu voltas e tu quer uma condição DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos madinhas